Programa Luar Sertanejo Olá minha gente, mais um dia gostoso Bem suave as músicas de hoje, bem gostosa que estão começando o ano novo Então a gente vem com muita paz, com muita alegria, muita felicidade Pra mim e pra você, lá de longe, onde quer que alcance o programa Luar Sertanejo Vem aí pra cantar gostoso pra vocês Márcio Goiano e Marcelo Eles são de Maringá, eles cantam muito Vocês vão amar, vocês vão gostar Não saia daí não, é um pezinho lá e outro cá É um minuto só, não saia daí Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não vou aceitar me fazer de novo assim Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Amor de um lado só, é melhor ficar sozinho Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não vou aceitar me fazer de novo assim Programa Luar Sertanejo Conheça um novo conceito para você que é amante de vinhos A Dega Maison Os mais variados rótulos de vinhos nacionais importados Com os melhores preços com a Dega Horizontal E atendimento especializado com o sommelier A Dega Maison Avenida Erval 1045, Loja 4, em Maringá, no Paraná Com estacionamento e atendimento das 10h às 21h de segunda a sábado Fone 44-3305-9275 e WhatsApp 44-99109-0969 A Dega Maison Atenção cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo com Dirce Mariani Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos e venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa e o melhor pra você Ligue agora pelo WhatsApp Código de área 44-99951-2523 Programa Luar Sertanejo Muita música, boa prosa e o melhor pra você Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Música Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Música Essa dupla é a primeira vez que vem no programa Luar Sertanejo, é isso? Primeira vez Tá vendo? Você eu já conheço Mas é a primeira vez que você vem aqui, né? É, a gente se encontra por aí Gente, é bom de... Por aí nós se encontra Por aí, nos bares da vida É isso aí, gente, olha Amém, os compadre, comadre, vovó, vovô O povo do mundo todo Onde quer que alcance o programa Luar Sertanejo Dirce Mariana no ar com vocês agora Entrando na sua casa Fazendo barulho com esses meninos Que cantam gostoso e faz a festa aqui Gente, isso é bom demais Mas pra mim, pra você e pra todos que tá ligadão, né? Principalmente entrando agora Com o primeiro programa no Luar Sertanejo No ano novo, né? Isso é muito gostoso E quero agradecer bastante gente Que veio de longe, né? Já me ligaram de longe De onde quer que vá, onde quer... Gente, não sei nem explicar Tantas ligações que me mandaram pra mim Me damos parabéns de ano novo Me agradecendo e me pedindo a Deus por mim E a gente por eles Então, a gente não tem palavra Pra agradecer todo esse povo Porque é muita e muita gente E não é papo, não Eu não conto mentira, não São gente que me ama Gente que me gosta Olha, depois eu vou falar Cidade De onde já me ligaram É muita gente Então, só tem a agradecer Todo mundo lá de fora Onde quer que vá Gente, é bom demais E agora que cantando com vocês Bem gostoso Márcio, Goiânia e Marcelo Canta gostoso pra vocês E vai cantar E depois a gente vai conversar Um pouquinho mais, tá bom assim? Então vamos cantar mais uma? Sim, mano Depois eu dou outra especulada Vamos lá? Vamos que vamos gente É bom demais Vamos lá É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu confio A liberdade de poder Chegar e sair Mas cê deve ter jogado Praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S De saudar Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tá com a sua voz Falando que me ama Cê estou com esse De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tá com a sua voz Falando que me ama Cê estou com esse De saudade Mas cê deve ter jogado Praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tô com a sua voz Falando que me ama Cê estou com esse De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tá com a sua voz Falando que me ama Cê estou com esse De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tô com a sua voz Falando que me ama Cê estou com esse De saudade Tá bom, hein? Que coisa gostosa Isso é gostoso É bom demais, gente Maravilhoso Maravilhoso, né? Agora eu vou fazer uma pergunta Vocês dois são irmãos? Parece, hein? Como parece? Só no peso Só que eu sou mais bonito que ele Não Do peso Do peso parece, hein? Vocês são bem parecidos Nossa, muito, muito, muito Eu quero agradecer Vem junto aqui Sem combinar Ainda vem Você viu? Nem saiaram, então De cor de rosa ainda Eu tô Eu sei de vocês Não adianta Gente Vocês fazem bastante show Por essa redondeza fora aí, né? Quais Graças a Deus, viu? Dirce É Graças a Deus A gente faz em torno aí de Cinco, seis shows por semana Graças a Deus Olha só Cinco, seis shows Geralmente começa Que maravilha Quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta É, começa na quarta-feira Os todos não fechou, né? Tem sabadão aí Ou sexta Que a gente faz Durante o dia E a noite também Olha só Bom demais, hein? Então, é que eu falo Eu gosto de ver vocês Gosto de ver muitas duplas Que por aqui passaram Espero que vocês venham mais vezes Né? Não é só hoje Eu também quero agradecer Todos os meus cantores Que já passaram Cantaram Fizeram o programa Luar Chaitanejo, né? Então agora Como a gente tá entrando Agora novamente no ar Que a gente deu uma paradinha Né? Pra descansar um pouco Mas Eu quero agradecer Todos Mas todos aqueles A um a um por um Que passou aqui Eu quero agradecer A todos vocês A todos Porque vocês Fizeram Forçaram E vieram cantar No programa Luar Chaitanejo Foi bom pra mim Tenho certeza Que foi bom pra vocês Tá bom? Que Deus abençoe A todos vocês Que vocês continuem ligando Pro Luar Chaitanejo Venha cantar aqui Porque é bom É gostoso E aqui a casa minha É a casa de vocês Então Vocês estamos aqui A gente tá muito bem Muito feliz com vocês Tá bom? Depois também Eu quero falar Sobre todas as cidades Que me ligaram Né? Isso é muito bom demais Quero agradecer A vovó A vovô A criançada Porque sem esse Esse povo que a gente fala A gente não é nada Nem de lá E nem de cá Isso é muito bom demais E quero falar E quero falar pra aqueles Que tem vontade De vir cantar Num Luar Chaitanejo Não passa vontade não Venha É só você ligar 3229-1958 998-2025-23 Não passa vontade Liga pra gente Marca o seu dia É só a hora Pra vir cantar Aqui com a gente Porque vai ser bom E você vai amar E você vai gostar Porque aqui Com a Dirce Mariana É a mesma coisa Que você tá em casa Tomando seu café Almoçando Aqui é só alegria É bom demais Vão né Maravilhoso Vão Muito bom Passa o telefone De vocês Já de começo Pra não esquecer Que vocês É um dos cantores Que quando alguém quiser Alguém pra cantar Pra levar em casamento E festa de batizado Festa da cidade Festa de prefeitura Festa de igreja Festa do Luar Chaitanejo É só Convidar Pagou Levou Não é mesmo É da hora Ah é da hora Chamou Levou Pode passar o telefone Pode passar agora O telefone é 44 É o prefixo É 998-67-88-51 E do Marcelo Pode passar o meu também É 44-999-42-50-16 É só ligar Marcio Goiano e Marcelo Marcio Goiano e Marcelo Ligou pra esses meninos Olha Não sei se vocês estão gostando Porque eu aqui gosto Eu já conheço esse aqui Com outra dupla Que é amigo da gente Cantou muito também Gostei Quando você não foi Eu perguntei Por que ele não veio cantar com você Porque ele canta muito Você canta muito Né? Então a gente A gente sabe o que é bom O que é ruim Lógico que a gente sabe Então a gente só tem a agradecer vocês Né? Nada Que bom Eu que agradeço Né? Você tá chamando a gente aqui Pra participar do seu programa É, mas eu falei que você vinha cantar no meu programa Falei, Léo? Falou Bateu Não veio com aquele Eu não reconheço Vamos cantar mais? Bora Simbora Vamos cantar Eu não posso perder esses meninos Nunca vem É difícil pegar eles, né? É um menino muito ocupado Vamos cantar mais? Simbora Vamos lá? Vamos que vamos, gente É bom demais Vamos lá Programa Luar Sertanejo Ele te provoca pra nós Saquinha melhor que eu Joga todo o chá no que puder pra ver se me vencer Olha, andou comigo no jeito que vem lá te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Programa Luar Sertanejo Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Pode ser ele do outro lado pra falar com você Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você Da noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você à noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu também, ela é bom demais, eu adoro essa música Quer ver que não vai dar certo essa música, essa música é muito boa Tem música muito boa aqui, gente Gente, eu quero agradecer os meus amigos Eu não vou falar nomes, não vou falar assim porque é muito, é muito, muito Então vou por parte Eu quero agradecer o Paraná inteiro Todos aqueles que não perdem o programa Luar Sertanejo Ligaram pra mim, desejamos boas festas, né? Então me ligou também São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte São toda gente que tá na Espanha, no Japão Gente, essa é uma pequenininha parte porque o programa não é cumprido Então são todos os pessoal que assiste o programa da cidade, que assiste o programa E que ligou pra mim, me dando os parabéns pelo Natal, dando paz, amor, pedindo alegria, felicidade pra mim Assim como a gente tá entrando no começo do ano, a gente deseja tudo de bom Por vocês não esquecerem de mim, porque vocês não esqueceram de mim Então o que eu tenho que fazer, gente? Agradecer você Tanto é que as pessoas que não esqueceram de mim Tem vários deles aqui, inclusive O Dorico do Petim tá aqui, da Petim Ele tá aqui me assistindo, a gente fazendo o programa Luar Sertanejo, né? Então tá os convidados da gente Tá aqui o índio também, que vai cantar daqui a pouquinho pra gente Que eu tô mandando abraço pra todo mundo Principalmente pro Dorico, né? Que veio assistir o programa Dorico da Petim Eu agradeço ele, que ele tá aqui fazendo a visita pra gente Que tá gravando o programa Luar Sertanejo O meu muito obrigado de vocês, da Herací, enfim Do nosso querido índio, que daqui a pouquinho ele vem cantar aqui pra mim também É muito bom Enfim, a Giovana, que é filha de um dos cantores aqui É muito bom, viu Giovana? Obrigada, né? Então eu agradeço vocês também, de coração Você está vindo aqui enfrentar a Dirce Mariana, hein? Capaz É bom vir, é bom estar aqui A gente que agradece É gostoso estar aqui comigo? Maravilhoso Não tem perigo de apanhar lá em casa, não? Tem não, tem não Não, porque eu tenho aquele velho ditado Eu sou véia, feia, bonita e gostosa E cheirosa E cheirosa, ó Ainda tá falando que eu sou cheirosa O que mais que vocês querem? Eu sou feliz assim, né? Vai ser bom, né? É bom demais, né? Que bom vocês virem no meu programa Eu só devo agradecer vocês Assim como eu agradeço Ah, também quero agradecer um amigo também lá do Nordeste Ele trabalha com rádio E falou assim para mim Eu disse, fala em mim Mas eu não sei se é eu ou é ele Não deu nome nem nada da cidade Só falou que ele é do Nordeste Mas ele vai entrar em contato comigo no próximo programa Eu falo mais, tá, meu querido? Ele é do Nordeste Ele trabalha com a rádio do Nordeste Então eu só devo agradecer também Ele é muito legal, muito gostosão, muito bom Também deixa eu falar agora aqui Vocês estão cantando, estão cantando, estão cantando Mas nós não chegamos para onde que vocês vão cantar, né? Nós não falamos nada onde esse programa vai, né? É verdade Então, esse programa vocês vão caminhar Vocês vão passear bastante A TV Sinec de São Paulo Às 21 horas Todos os sábados, gente Às 21 horas A TV Sinec com o Sr. Rodolfo O meu muito obrigado, Sr. Rodolfo E boa sorte para o senhor também No nosso grande e novo ano novo Também a TV Brasil Ricos de Cascavel com o Alex Vocês vão também para lá Vocês vão viajar Lá o programa é passado ao sábado e ao domingo Às 13 horas, tá? Todo sábado e todo domingo o programa Passa a uma hora da tarde Então a gente fala às 13 horas Mas tem pessoas que não O que é uma hora, né? É nas redes, né? É verdade Também nas redes sociais também, tá? Também para o meu amigo Paulo Silva E muito obrigado, Paulo Que Deus te abençoe você E o Solesan também Que vai cantar também daqui a pouco Gente, o meu muito obrigado Vocês, tudo da TV E aguenta a Dirce Mariana aí É bom demais Continua aguentando Continua que é gostoso, né? Não é bom? Posso mandar um recadinho também? Pode, agora passo o recadinho de vocês Vai lá, Marcela Eu quero mandar um abraço Para o colega meu lá de Colorado Colorado, um beijão para Colorado Agora vai ter de novo Ficou dois anos sem a festa do peão lá A festa do peão vai vir agora, né? É, agora esse ano Parece que vai ter E eu estava lá esse fim de semana No Rancho Beira Rio É, teve um Quero mandar um abraço aí Fizemos um churrascão lá Meu amigo Adalberto Eu sei que teve barulho Eu estava lá em Santa Inês Estava lá Estava lá perto Eu estava lá perto Mas que bom, né, gente? Pode mandar mais recado Dizce Mariana Eu gostaria de mandar um abraço Um beijo Para a minha família lá de Goiás Morrinhos Goiás Um beijo para Goiás Goiânia Morrinhos Eu amo demais A minha mãe, Leontino Meu pai, Dimersino Toda a minha família lá Meus irmãos Amigos Inclusive, né, Marcela? A gente gravou uma canção aí Do compositor morriense Martinho Gostaria de mandar um abraço Beijão para ele, né? A canção chama Amor de um lado só É? É dele? É a composição do Martinhos Composição do colega nosso Lá de Goiás Morrinhos Matinhos Que legal Então é lá em Goiás, né? Isso E a gente aproveita E manda um beijão Para Goiânia também, né? O Goiânia Tudo lá perto, né? Goiás, Goiânia Muito bom demais E já aproveitando a oportunidade Que está nos dando Também um abraço Para a esposa, né? Francesa Que vai apanhar Isso eu tenho certeza Toda a família aqui Inclusive Todos que estão nos assistindo, né? O pessoal aqui de Maringá Toda a região Que gosta do trabalho Da dupla Marcio Goiânia E o Marcelo A gente está mandando um abraço Carinhoso para todos, né? Que estão assistindo a gente aí Então vamos cantar Para todo esse povo Que nós falamos? Simbora Vamos cantar Para todo esse povão Onde quer que vá Lá longe No anterior E no exterior Simbora Vamos cantar Bem bonito E bem gostoso Vamos que vamos, gente Vamos lá Programa Luar Sertanejo Você mentiu Quando jurava para mim Fidelidades Fui apenas Um escravo da maldade Você quis Você lutou Conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti acreditei Quando as vezes O teu frango enxuguei Por pensar que era por mim E chorava Você mentiu Você mentiu Você brincou Com minha sensibilidade E é o fim O nosso caso Na verdade Só nos restam Me corações Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim Do amor Se sempre E sentir Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Ser feliz Ser feliz E em teus olhos Brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu amor Minha mais pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor Meio da vez Tudo que você disse Eu não acreditava Eu não acreditava Quase morri Quase morri O momento Que fiquei Sabendo Eu não acreditava Eu acreditava Essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Eu não acreditava Olha só Márcio Goiano E Marcelo Fazendo a festa No Luar Sertanejo Gente Que gostoso Mais uma vez Pelo convite Que bom Eu vou cobrar Você está muito agradecida Eu vou ter que cobrar Mas é gostoso, né? A gente cantar no lugar que o outro gosta Que tem milhões e milhões de gente vendo a gente, hein? Não é bom? Porque eu não sei nem contar a quantidade do mundo Que tem gente vendo a gente Vou ficar famoso, então, agora Claro que nós é famoso Famoso, mas é desde que nasceu Ah, tá bom Você já é, a gente é famoso da hora que nasce Ah, nasceu, que linda, que lindo, né? Famoso, né? Mas agora, depois que vão ocorrer os anos da vida Então a gente vai ficando famoso Um fica famoso de vender doce Outro fica famoso de fazer bolo Outro de cantar, né? E por aí afora Faz tempo que eu sou famoso, viu? Então, tá vendo? Foi quando eu nasci que eu comecei a ficar famoso Desde que você nasceu Faz tempo, isso aqui faz mais tempo Bastante também Bem mais tempo E eu nem se fala, quantos anos eu sou famosa? Nossa, é muito bom, gente Eu quero agradecer de verdade, meu povo Lá longe Onde quer que vocês estão? Onde quer que vocês vão? Onde quer que vocês param? Porque às vezes falam assim A gente não vê pela televisão O meu programa passa pela TV Cinec São Paulo E passa também aqui na Cascavel Então, na Ritz também, né? Só que TV é Ritz Cascavel Então é o seguinte Depois vai para as redes sociais Depois vai para o YouTube e o Face Então nós somos conhecidos E bastante, né? Graças a Deus, né? Então a gente só tem a agradecer Todo mundo A vovó O vovó Aquelas criançadas que sempre me ligam Sempre me falam Vovô, vovó Tem vovó que já chorou Porque quer me ver de perto Quer me ver de perto Ela vai ver, né? Duas vós se encontrando Vai ser uma graça, né? Vai ter muito escuro para cantar, né? Vai ser uma graça Mas vai ser bom demais também, né? É isso daí, gente É muito gostoso É muito bom Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês cantando Uma música bem gostosa Para todo o nosso povo Onde é que vai Onde quer que alcança Para todo mundo Vocês vão ficar cantando mais uma E eu vou ali e volto já, já Vou tomar uma água Que está muito calor E depois é a vez de vocês E a gente volta já, tá bom? Essa é nossa, se eu não me engano, hein? Oi? Próxima agora Amor de um lado só, né? Sim Você vai cantar agora, né? Agora Então vamos embora? Simbora Vamos embora cantando? Vamos que vamos, gente É bom demais Vamos lá É só alegria Vamos que vamos Hoje eu decidi Vou me afastar de você Vai doer Vai doer, sei, mas eu não quero mais te ver Me doei demais Me doei demais e todo o tempo foi em vão Queria, mas não posso te deixar no coração Tanto pouco caso, claro que a gente cansa Promessa e mais promessas me encheu de esperança Como tudo passa, né? Como tudo passa para mim, você passou Siga a sua vida que a minha também vou Gosto de você Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não vou aceitar me fazer de novo assim Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Amor de um lado só, é melhor ficar sozinho Hoje eu decidi Vou me afastar de você Vai doer, sei, mas eu não quero mais te ver Me doei demais e todo o tempo foi em vão Queria, mas não posso te deixar no coração Tanto pouco caso, claro que a gente cansa Promessa e mais promessas me encheu de esperança Como tudo passa, para mim você passou Siga a sua vida que a minha também vou Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não vou aceitar me fazer de novo assim Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Amor de um lado só, é melhor ficar sozinho Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não vou aceitar me fazer de novo assim Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Amor de um lado só, é melhor ficar sozinho Programa Luar Sertanejo Oferecimento Atenção cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar todo o seu talento Para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo Com Dirce Mariane Liga, fala com Dirce Mariane Fala com Luiz Carlos E venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa E o melhor para você Ligue agora pelo WhatsApp Código diária 44 999512523 Conheça um novo conceito para você Que amante de vinhos A Dega Maison Os mais variados rótulos de vinhos nacionais importados Com os melhores preços com a Dega Horizontal E atendimento especializado com o sommelier A Dega Maison Avenida Erval 1045, Loja 4 Em Maringá, no Paraná Com estacionamento e atendimento Das 10 às 21 horas De segunda a sábado Fone 44-3305-9275 E o WhatsApp 44-99109-0969 A Dega Maison Programa Luar Sertanejo Depois que você foi embora a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? A minha vida Vida vazia Saudade sua Dia do blanco Vento gelado Doite sem lua Vida vazia De sentimento Doite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia do blanco Vento gelado Doite sem lua Vida vazia De sentimentos, noites sem sono, no abandono, eu não aguento, vida vazia. Dia no plato, vento gelado, noite sem lua, vida vazia. Dia de sentimentos, noites sem sono, no abandono, eu não aguento. Nem eu aguento, viu? Uma música bonita dessa, um som bonito desse, uma viola gostosa dessa violão. O que que não é gostoso? Ah, tá bom, é bom demais, gente. É muito gostoso, é tão gostoso. A hora que você falou do som bonito, você mentiu. Por quê? Não, se você acha que isso é feio, nós dá um trato, se preocupa não. Se preocupa não, o que nós usa dá um trato também, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu quero também, novamente, agradecer e mandar um abraço para a TV Sinec de São Paulo, que todas as quarta-feiras, todos os sábados, aliás, às 20 horas, o programa nosso está no ar, às 20 horas. É bom demais, gente. Mas também eu falo nas quartas, no sábado, eles passam na quarta, por isso que eu falo quarta, tá? E também a TV Brasil Ritz de Cascavel com o Alex. Alex, um beijão para você, tudo de bom. Que esse ano corra tudo bem, as mil maravilhas, tá, meu amigo? Maravilha de Deus mesmo. Ao sábado e aos domingos também, tá? Lá com o Alex, em Cascavel, a partir das 13 horas. Todo sábado e todos os domingos o programa, a partir das 13 horas. E pelas redes sociais, como vocês sabem também. Também quero mandar um abraço bem gostoso, bem elegante também, para a pessoa que eu gosto muito, do meu patrocinador, Sr. Eliseu Pasquale. Sr. Eliseu, um beijão para o senhor, onde quer que o senhor anda, onde quer que o senhor está. Tudo de bom para o senhor, tá bom? Ele é o meu patrocinador. Que Deus abençoe o senhor, tudo de bom. E toda a tua família. E um feliz ano novo para o senhor. Seja feliz e reparta comigo. É bom demais, né? Aí você é bom, hein? A gente pode dar mais um recado? Pode passar o recadinho que vocês querem. Ó, passa o recado de vocês agora, de trabalho, de amor, de negócio, o que vocês quiserem. Eu quero passar de amor, que ele falou da mulher dele. Quero mandar um grande beijo para a minha esposa, Gislaine. Aí a minha filhotinha, Rafaela. A Giovana está aqui, né? Ah, tem outra. E tem a Rafinha. Eu conheço a bichinha. Você conhece. Nossa futura dançarina. É dançarina. Linda ela. E também, aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para o meu compadre, o compadre João, mas a Maria, lá do Pesqueiro da Família. Pesqueiro da Família. Sempre a gente está fazendo... Me ensina que eu só não sei, hein? Eu preciso ir lá. Paz, é bom demais, hein? É bom? Pensa no lugar gostoso. Ah, é antes... Pode passar o tradeiro, não tem problema, não quero... É na Estrada Guaia Pó, né? Estrada Guaia Pó. Chega ali no Laje Paraná. Entra à esquerda. Desce até o final. Antes do Pesqueiro do Alemão, né? Isso. É antes? Do lado da Laje Paraná, desce até o final do corredor ali. Ah. Pesqueiro da Família. Dá um abraço para todo mundo lá. Cubana também, tá? Que bom. Lá serve janta, almoço. Almoço delicioso lá, hein? Música ao vivo. Você está vendo? Pescaria o dia inteiro. Nossa, então a gente tem que ir lá, hein? Fazer um barulho. Nós não fomos lá ainda, né? Eu já fui, eu já fui. Eu não fui. Nós não fomos ainda. Nossa, é bom demais. Então vamos agradecer, né? Quinta-feira a gente está aí na Petim, né? Na Petim, quinta-feira. Isso. É quinta-feira a partir das duas horas. Caguei forrozão também. Com Dorico. Forro, né Dorico? Tapetim. Vai ter o sanfoneiro, né Marcio? Opa. É isso aí. Que bom. Eu quero também falar para os meus amigos, meus amigos que estão ouvindo vocês agora, que agora eles estão cantando no gogó, hein? Nada acompanhando, não sei se esse violão, tá? Eles são fortes assim mesmo, bonitos, elegantes. Eles cantam gostoso mesmo. Então está no gogó. Vamos cantar? Vamos lá. O que vem aí? Pode ser? Vamos cantar uma canção aqui do Chico Rei, né? Chico Rei Paraná. Chico Rei Paraná. Opa. Bom, hein? Está com raiva de mim. Vixe. Você não está não, né? Não está não. Então vamos lá. Vamos que vá. Muito bom demais. Vamos lá. A solidão que dormi comigo, não conseguiu meu corpo a crescer. De madrugada, gritei esse nome, chorando sem perceber, mas na saudade mentiu pra mim. Ela não trouxe você, na falta da flor, está soltando espinho, machucando o meu coração. Tá doendo de amor, tô aqui sozinho, na saudade mentiu, na saudade mentiu, na saudade mentiu. Tá doendo de amor, tô aqui sozinho, na saudade mentiu, 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 na saudade mentiu. Olha, essa música é boa, pena que é curtinha, né? É. Ou vocês que cantaram ela curtinha, né? Fizemos uma parte, né? Isso. Na verdade, uma parte, né? Ela repete depois. Você viu quanto dia a minha filha queria te dar um pau lá, você lembra? Porque você cantou a música pela metade. Pela metade. Hoje é eu. Pensei que você tinha esquecido já desse detalhe. Ah, mas nós não esquecemos do que é ruim, não. Ah, moleque. Pensei pra cantar no final, pra ela poder ficar lá, né? É, ela fez você cantar de novo, pra você aprender. E você não aprendeu. Agora é eu. Agora é ele. Agora é o C, então. Ah, mas tá bom. São todas lindas, todas maravilhosas. Mas essa música é demais. Aí você chega na metade e para. Não dá vontade de matar os seis? Quer fazer? Ué, eu pra mim até faço, porque é bom demais. Então vamos lá. Ah, então vamos lá. Mas inteira. Inteira. Então mais um, então vai. Mas por que é bom assim? Hã? Inteira isso. Tem parado de papo. Vamos lá. Vai cantar inteira agora. Vamos que vamos, gente. É bom demais. A solitão que dormi e pudeu Não conseguiu me apaixonar De madrugada me deixo a mim Chora, eu não sei perceber Paga a saudade e mentira pra mim Eu não vou cozinhar o ser Na volta da flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Na santa solidão Isso foi Deu a boca com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá volta na flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Na santa solidão Tá doendo E soltando o meu coração E soltando o meu coração É uma boca com raiva de mim Tô sofrendo É doendo É doendo E da minha não faz assim É doendo Tá doendo Tá doendo É doendo É doendo E soltando o meu coração Começou tem que rematar Gente que bom Que gostoso Então gostoso você está cantando aqui com a gente Com o meu programa Gente que agradece Agradece né Agora é o seguinte Nós também tem mais uma Só mais uma E o resto pode bater nele Então é o seguinte Eu quero agradecer vocês Vou agradecer já Porque já estão tocando nós Você viu Tudo que é bom eles não querem Manda embora Em deers Cortando você Desculpa Lembrando A dupla aqui Tanto faz Primeiro como Segunda faz Primeira faz Segunda faz Terceira Vocês cantam assim né É muito legal A gente reveza um pouco né Tanto faz Tanto fez Primeiro Segunda Terceira Aqui a gente faz Revisão de voz aí Muito bom Meninos Olha Vocês cantam muito Não precisa nem de eu falar Porque Tanto é que eu mandei Até que repetia a música né Então vocês cantam gostoso Canta bastante Márcio Goiano E Marcelo né Isso Eu quero que vocês tenham Muito Mas muito Sucesso esse ano Que vocês não percam A tempo Divulga as músicas de vocês Vá pra esse povo aí Que tem televisão Corra atrás Divulga Que vocês merecem Também Entendeu Vocês tem tudo pra isso Obrigado Obrigado pela força Também quero mandar Um abraço Pra todos que estão Nos assistindo né Desejar um 2022 Maravilhoso Se Deus quiser E muita saúde Muita alegria Pra todos nós né Pra nós fazer aquelas festas Que nós fazíamos antes né É Estamos voltando né Então eu devo agradecer vocês Muito Meu muito obrigado Meu Deus E pague você E você A família de vocês Tudo Que vocês sejam muito felizes Tá E não fica parada aí não Vai voltar mais vezes No meu programa Tá bom Na hora Se vocês não viram Joga corda e arrasta Não quero saber Tá bom Eu quero avisar meus amigos Meus amigos Lá em casa né Que a gente está se despedindo Mas fazer o que Se Deus quiser Até o próximo programa A gente volta de novo Com muita fé Com muita fé em Deus mesmo A gente vai trazer Muito mais cantores esse ano Cantores bons Igual eles Ou talvez até melhor Do que eles Ah por que não né Claro Ota mundo velho Mas aqui é brincando hein Meu programa é brincadeira Esse Brasil está cheio de talentos Cheio de talentos Tem gente melhor do que eu Mas meu pai só fez eu Então Ninguém vai imitar eu não Então gente Vocês ficam com Deus Que com Deus a gente vê E a gente volta Os meninos também Meu Deus e pague Ficam com Deus Até a próxima Se Deus quiser E eles querem E vocês ficam cantando Mais uma aí tá Fiquem com Deus Tchau gente Até a próxima Programa Luar Sertanejo Querido amado Se enganando Com nossos sentimentos Nem eu nem você Consegui cumprir No juramento No gesto apressado Você com alguém Se casou Eu pra me cantam Em piso Nosso casamento E agora Amar em segredo É uma traição Não deixe Se eu não vem saber Da nossa paixão E quando ele Vou te abraçar Na hora do amor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor faz a vida O amor faz a vida O que me aconteceu Se ele estiver Por dentro Em você É sentimento Estona no quarto E chora E chora em seu canto Sem ti E quando no rádio Abra se separar E quando no rádio Não deixe que os olhos Podem ser segredo Amor a vida Amor a vida É desse jeito Queremos que eu Morar no peito A nossa paixão Proibida Amor Estamos Nós poderámos Amor a separar O resto da vida E quando no rádio Tomar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo O que me aconteceu Se ele estiver Por dentro E você É sentimento Escolta no quarto E chora em seu canto Sem ti Depois disfarçando A raça E seu marido Onde se que os olhos Contem seus segredos Amor a vida É desse jeito Teremos que ocultar No peito A nossa paixão Proibida Amor Estamos Condenados Amar Separados O resto Da vida Atenção Cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo Com Dirce Mariane Liga Fala com Dirce Mariano Fala com Luiz Carlos E venha participar É muito gostoso É muito bom Muita música Boa prosa E o melhor pra você Ligue agora Pelo WhatsApp Código de área Quarenta e quatro Nove 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 cinco um Vinte e cinco Vinte e três Conheça um novo conceito para você que é amante de vinhos A Dega Maison Os mais variados rótulos de vinhos nacionais importados com os melhores preços com a Dega Horizontal E atendimento especializado com o sommelier A Dega Maison Avenida Erval Mil e quarenta e cinco Loja quatro Em Maringá No Paraná Com estacionamento e atendimento das dez às vinte e uma horas de segunda a sábado Fone Quarenta e quatro Trinta e três Zero cinco Nove dois Sete cinco E o WhatsApp Quarenta e quatro Nove nove um zero nove Zero nove meia nove A Dega Maison A Dega Maison